Música Olá galera, hoje é o 17º dia de vida e o tema de hoje é meu site Eu tenho um site que chama ADM Universo Feminino-Glorinunes.webnod.com Por que eu criei o site? Eu vi que o pessoal tem bastante blog E o site também é uma forma de divulgar Apesar de que o site já está no ar faz um tempo Mas ninguém olha o site, mas eu tenho problema, eu continuo alimentando Todas as makes que vocês veem no canal do Youtube Elas estão no meu blog e elas estão lá no site Eu vou deixar umas páginas assim, uns prints de umas telas da página E eu vou deixar direitinho o site Quem gostar é só entrar lá no site, clicar no bloco de visita e deixar um recadinho pra mim A intenção da criação do site foi porque Quando você entra no blog, que é da blogueira, que é do Google Se você não tiver uma conta no Gmail, você não consegue curtir nem comentar Nenhuma postagem Então eu criei o site porque o site é aberto Qualquer pessoa que entrar no site e for lá no livro de visita Pode deixar um recadinho pra mim, tá bom? Beijo galera, até amanhã! Tchau! 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 Tchau!